Esse é o terceiro equipamento de saúde que nós estamos reinaugurando em pouco mais de um mês. Nós já havíamos feito a reinauguração do PAS da Vila Nova, do Pozo Alegre, na semana passada. E hoje nós estamos aqui reinaugurando a unidade de saúde da família aqui da Vila Ribeiro. É importante dizer que esses equipamentos foram totalmente revitalizados. Esse aqui, além da revitalização e da reforma completa, foi feita também uma ampliação. Foi feito o trabalho, trocamos todo o piso, os azulejos, toda a pintura. Os equipamentos foram substituídos por equipamentos mais novos, mais modernos. Colocamos um consultório odontológico novo para atender também a população aqui da Vila Ribeiro. E também foi feito o trabalho de muro para proteger a unidade que vinha sendo vítima de furtos e de pessoas que estavam entrando aqui no período da noite, uma reivindicação antiga da população. Então, nós estamos ampliando e revitalizando totalmente esse equipamento e devolvendo ele para a população para que ele possa atender numa condição muito melhor em termos de conforto, em termos de higiene, de instalações para dar um atendimento mais digno para a população aqui da Vila Ribeiro. E esse trabalho é um trabalho que fez parte de um amplo pacote de revitalização e de reforma dos nossos equipamentos públicos de saúde. Nós já havíamos reformado as unidades do Jorge Atala, do Itamaraty, do São Benedito, que nós inauguramos no ano passado. Agora, recentemente, do Vila Nova, do Pozo Alegre e hoje da Vila Ribeiro. E estamos concluindo também a reforma da policlínica que a gente deve entregar nos próximos meses para a população da cidade. A partir de segunda-feira, o equipamento vai estar já disponível para a população, com toda a sua estrutura, com todos os equipamentos. E nós acreditamos que a população vai ter com isso um atendimento muito mais humanizado, muito mais digno, mais conforto nas instalações. E eu acho que isso é muito importante. É importante dizer que nós estamos transformando os nossos equipamentos públicos de saúde em equipamentos de referência. Equipamentos de referência, inclusive, que estão em altura superior a clínicas particulares, algumas delas aqui da cidade. Em primeiro lugar, uma unidade de saúde precisa ter uma estrutura física bem adequada para que dê conforto aos profissionais que nela trabalham, como também aos munícipes que vêm ter um acolhimento melhor aqui e um atendimento de qualidade. Essa é a importância. Então, no momento, que eu diria até nacional, que se nota tantas dificuldades na saúde pública, onde temos, assim, municípios sem condições adequadas de atendimento à nossa população, chegam a faltar, às vezes, termômetros, aparelhos de pressão, estetoscópios. Aqui, hoje, a gente vê uma unidade revitalizada, ampliada, completamente adequada para dar um especial atendimento à população. Mas eu não fico nisso daí apenas. Não é a estrutura física que vai dizer tudo. Isso eu sempre repito. Não só, mas sim a organização aqui dentro, a atenção que vai ser dada ao cidadão pelos profissionais de saúde. Isso daí é o que mais importa. Mas essa importância à área física é essencial também.